Vem, vem ver que o Santos é caível sim Chegando lá na ilha do Rentino Vou abrir armas que o esporte vai jogar O rubro negro É cor de guerra É o super esporte que estremece até É bom te ver No gramado entrar Bato a emoção Chegando lá na ilha do Rentino Vou abrir armas que o esporte vai jogar O rubro negro É cor de guerra É o esporte que estremece até Já faz um tempo que ele tá afim Peixão no meu coração Vivendo com o esporte essa emoção Te pisou na bola e a queda vem Ou não Logo na vez de homenagem Nos anais, nos calendários E por lembranças E por lembranças O coração é o que muda o cara sempre Com muito orgulho Meus laurens extraordinários Agiar O nosso rei que papelão cês dá Caiu pro tricolor de férias já A galera se agradece muito mais Quem não fala A rádio e emoção Com seu passado, seu futuro Livra a vura e ter pujança Lá no esporte é mundo Casar, casar e ter esporte Tudo Chegando lá na ilha do Retiro Vou abrir armas que o esporte vai jogar As tuas flores tão formosas O verde é gente Serás eterno campeão Os esportes, tua história É orgulho a que faz jus Este símbolo O rubro negro é cor de guerra É o super esporte que estremece a terra Chegando lá na ilha do Retiro Meu coração é o que muda o cara sempre Com muito orgulho Muita raça e emoção Com seu passado, seu futuro e seu presente Serás eterno campeão Detiro Vou abrir armas que o esporte vai jogar Nauticor Nauticor O rubro negro é cor de guerra É o esporte que estremece a terra Vivendo com esporte O de glória é teu nome santa Com essa emoção A galera se engrandece muito mais Com a voz Nauticor Nauticor A gente E não fala no esporte É mundo Casar Casar E pelo esporte Tudo E não fala Tudo é sempre Marcado pela glória E nas cores da bandeira Se misturam O branco da paz E o vermelho da vitória Nauticor Nauticor O nascimento E marcado pela glória E nas cores da bandeira Se misturam O branco da paz E o vermelho da vitória Em Pernambuco No Nordeste do Brasil Santa Cruz Santa Cruz Junta mais esta vitória Santa Cruz